O Atlético Mineiro insiste na contratação do atacante Eduardo Vargas e considera estar próximo de contratar o jogador. O chileno é mais um a ser indicado por Jorge Sampaoli, que sob o seu comando, o jogador foi campeão artilheiro da Copa América de 2015. Uma nova oferta do Galo foi feita ao Tigres do México nos últimos dias, só que os valores não são os desejados pelos mexicanos nesse momento, mas a possibilidade de fechar o negócio é real. O Galo ofereceu 2 milhões de dólares pelo jogador. Vargas, que tem um contrato somente até o final de 2020 com os mexicanos, só que o salário dele é de 3 milhões de dólares anuais no Tigres. E considerando os avanços das negociações, ele não está mais nos planos para a partida que vai acontecer no sábado pelo campeonato mexicano contra o Atlas. Ele não foi relacionado para esse duelo. Só que, para contar com o jogador ainda nesse campeonato brasileiro, o Atlético precisa finalizar essa contratação até a próxima segunda-feira, que será quando a janela internacional é fechada no Brasil. E no futebol brasileiro, o chileno passou pelo Grêmio em 2013, quando disputou 37 partidas e marcou 9 gols. E Eduardo Vargas se encaixa no modelo de atacante pedido por Sampaoli à diretoria atleticana. O argentino deixou claro que queria contar com um jogador móvel capaz de sair da área para participar no momento ofensivo da equipe. Alguns centroavantes, considerados típicos camisas 9, foram oferecidos ao treinador que rejeitou e insistiu em nomes como o do chileno, que se encaixam melhor ao estilo de jogo que é proposto no Atlético. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo!